Olá, família do Mosaico em Casa, tudo bem? Olha só que coisa facinho, uma dica maravilhosa para você limpar. Sabe canetinha permanente que vai ficando grudada no mosaico quando a gente vai passando com carbono? Cola também, sabe cola? Aquela sujeira que fica no seu mosaico? Gente, uma coisa muito legal, lustra móveis. Pode ser da marca que você quiser, tá? Lustra móveis, você vai aplicar um pouquinho no pano e vem tirando toda a sujeira do seu mosaico. O lustra móveis, além dele tirar o risco preto, ó, você vem limpando, ele tira também a cola. Olha que legal. Então, ele limpa todo o seu mosaico, vai deixando ele super limpinho e com brilho. Tira toda a canetinha permanente que a gente tem que riscar às vezes, né? E ele vai, ó, e aqui eu tenho trabalho, hein? Nossa, eu estava aqui limpando. Falei, eu tenho que falar isso para minhas meninas e para os meus meninos. Por quê? Às vezes a gente fica lá com o mosaico sujo, não sabe o que fazer e ele vem, ó, limpando. Ó, que legal, que dica maravilhosa, facinho de você usar, limpar o seu mosaico. Tá vendo? Eu ainda tenho que limpar toda essa parte de baixo. Tem muito serviço. Bora limpar o mosaico? Luzra móveis, um paninho, um pouquinho de vontade e tudo fica brilhando. Um beijo da Pro.